isso é meu galera, estou com um dedo que eu tenho que ir para celular, para celular velho vou começar logo isso eu vou me chamar Douglas, não, acho que eu vou me chamar de Douglas, não eu vou me chamar de Douglas, não, eu vou me chamar de Douglas vejam a hora que estão correndo na minha direção, passam os braços no ar como se estivessem completamente desesperados com a garantia que ela atrai para si mesmo e como esse canal é filme de Friends, eu gosto de ensinar tudo que é assustador porque eu já vi muitos ganhos do canal de Friends já assustou o Conde de Trifor tipo, você acha que esse jogo é fofinho assim? mas não na verdade eu te dei um oi, mas não se preocupe eu vou assustar tudo que eu sei tudo, não então eu vou começar eu acho que O que? Talvez, mas só porque decidi parar Ah, tá E eu Enfala nada Pra quem quer jogar esse jogo Vai estar na Ptoid E digita esse nome aí Doki Doki E você vai ter que clicar em um dos dois E aí se eu ter comentários americanos Tipo, se tem uma descrição americana Não é esse Pula pro outro Doki Doki E se tiver uma descrição português Quer dizer que é esse Mas cuidado Cuidado Mas você tem que ter coragem Eu tenho coragem Óbvio Pros clubes dos videogames Doki Doki E pode ser Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério? Vamos lá. 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 Vamos lá.